ai meu deus voltamos aí molecada com black ops 3 aí os novos mapas da dlc mapa gauntlet team deathmatch não joguei ainda então vamos fazer aqui a primeira partida nos mapas novos molecada terça-feira aqui de carnaval e o roger jogando black ops 3 fazia muito tempo que eu não jogo faz né então vamos ver como está nossa mira como está a nossa game play molecada se a partida for rápida eu coloco mais uma pinha e dessa nova dlc na sequência e vamos ver se a gente consegue fazer duas partidas nesse vídeo o cara leve 85 usando aqueles modos e sei lá o que no que os caras usam por aqui que eu não conheço eu vou ir na do cara aqui né mano peruca aí e esse mapa é aquele que tem três e como que diz esquema lá três temperatura não é três ambientes e os caras estão tudo vindo aqui ó sai daqui puta que pariu eu pensei que ele não caía velho que vacilo em três ambientes é o foda de entender o mapa em a floresta neve urbano o que susto bem e eu vou recuar aqui que que tá manjado e aí o bó e aí o bó o bó o bó e aí eu quero na sorte hein o bó Neve Que susto Nossa Nunca que eu vou acertar de bem bem nessa distância Não dá pra enxergar nada de longe Tem um cara ali dentro Tem um cara aqui na janela Esse sentido me ajudou agora Ai caramba Vacilei Eu vi o cara piscando Mas quando eu fui voltar pra trás era tarde Tem cara nascendo aqui Esse BMP pica demais Bicho é louco BMP mata muito Cara O BMP era um cara ali Os caras estão dando um respawn aqui Tá vindo um cara aqui Como que entra naquela parada ali O cara tá travando a porta Nossa Matei demais agora Fodeu O cara deu a volta Ainda bem Nossa senhora O EV Maravilha Até que tamo bem galera Primeira vez jogando o mapa Até que a gente tá bem Esse pau virou cara Quer ver Tentar pegar um carinha aqui Boa garoto Falta mais uma killzinha pro Conter Wave Os caras tão nascendo pra cá agora E agora Eu não vi pra onde o cara foi Eu não vi pra onde o cara foi Vamos tentar aqui Nossa senhora Tomou logo uma pistoleta no coco Entrou um cara ali Ah Certeza que ia morrer Ele tava mirado já Pensei que ele tinha ido embora Mas ele ficou esperando Tá beleza Tá bonito Ah Não acredito que eu morri Puta que pariu Bicho Nossa Apesar que tinha cara dos dois lados Mas mesmo assim Caralho Batei um desespero forte ali Ah Meu Deus Eu morri pro Pra sombra do cara Eu vi ele passando Começamos a jogar mal agora Deu uma desequilibrada Olha Esse cara não tava Não tava não Não sei que ele tava parado ali Não é possível né A VMP de longe assim Não vai matar Cara Não adianta Puta que pariu Morrendo três vezes seguidas O cara tomou logo Eu não fiz Porra mano De novo Essa sombra maldita Cara Os caras estão nascendo aqui Agora eu matei com muita sorte O cara ali Caiu uma caixa ali Eu vou pegar Não vou nada Não vou nada O começo ali De uma desequilibrada No final Mas depois Voltamos a jogar bem Vamos só ver aí O próximo mapa Se não for dos mapas novos Aí eu corto Uma pequena cortada rápida Aí pra vocês não ficar vendo Que não interessa Ficamos em terceiro aí 15 barra 8 Se já for o mapa da DLC Eu já deixo direto aí Sem edição Molecado Ficamos em terceiro aí Ficamos em terceiro aí Ficamos em terceiro aí